Oh! 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 Por favor me diga O que você quer de mim Existei minha vida Mas você não fez assim É papiro, garotinho! Vem! Se eu errei Não sei por quê Você insiste de dormir de querer Quero saber qual a razão Só não aguento essa indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça De vez essa paixão Oh! 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 Te dei minha vida Mas você não quis assim Mas você não quis assim Vambora, vambora, vambora Se eu errei Não sei porquê Gostei insistindo Sem me querer Quero saber Qual a razão Só não aguento Essa indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Você dá ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça De vez essa paixão Se não puder Não me tire do chão Você dá ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça Que fez essa paixão Oh 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 Olha só